Nessas imagens feitas por uma câmera de segurança, é possível ver o caminhão descendo a Rua das Hortências no setor Rosa do Sul em Aparecida de Goiânia. As árvores estão na frente e não dá pra ver como tudo aconteceu, mas a tampa da caçamba cai em cima da menina. Era por volta de 11 horas da manhã quando Hilary Gabriele estava subindo a Rua das Hortências. Ela voltava da escola com a madrasta, a Mônica. Quando a mulher ouviu o barulho, pediu pra que a enteada subisse na calçada. Foi aí que ela reparou que a menina estava machucada e caída no chão. Os moradores aqui da região reclamam não só desse acidente, mas também da falta de sinalização adequada. Esse não foi o primeiro acidente e eles estão aqui reunidos justamente pra reclamar sobre essa situação. Falta então uma sinalização adequada? Falta uma sinalização adequada, falta quebra-mola, falta fiscalização total. Aqui o povo desce? Eles descem aqui a 100 por hora. Eles pensam que estão no autógrafo, sabe? Então eles descem aqui correndo demais. É uma velocidade imensa e as crianças andando no meio da rua, assim, no meio não, na beirada aí da calçada, no meio de fio, mesmo pra se proteger um pouquinho, mas não tem como, né? A vítima foi a Hilary, de 10 anos, mas olha a quantidade de crianças aqui. A mais alta tem quantos anos? Oito. Oito anos. E elas ficam aqui, à beira da calçada, não tem como nem atravessar a rua pra ir pra escola. Você é mãe? Sou. Como é que fica a cabeça nesse momento? Muito preocupada, né? Porque a gente pensa muito, né? Há um risco muito grande. E você ter uma criança e correr esse risco, o coração fica apertado. Tem que ter sinalização, quebra-mola, né? Tem que ter mais sinalização pra nós aqui, porque nós temos muita criança. Tem um colégio ali em cima, ali, que o pessoal vem, né? 11 horas, 5 horas da tarde, cheio de crianças atravessando aqui, tá complicado.